Música Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Começa hoje mais uma edição da Fartal. Nossa equipe conversou com uma pioneira aqui da cidade que contou um pouco da história de Foz do Iguaçu. E vamos falar sobre oportunidades profissionais para candidatos que vão escolher o curso para o vestibular. O DC Notícias já está no ar. Música O DC realiza no próximo dia 15 de junho mais um vestibular. E por isso, o DC Notícias realiza uma série de entrevistas para auxiliar os candidatos na escolha do curso. Hoje nós estamos recebendo o professor Mestre Simbeles Roberto, coordenador do curso de administração, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa carreira, esse curso. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Professor, então vamos falar desse curso de administração. Agora nós temos o vestibular no dia 15 de junho. Quem que é o público que pode participar desse vestibular? É um público diferenciado no meio do ano. Isso. Na realidade, o que? Todos que têm interesse em fazer administração podem participar do vestibular. Mas o nosso vestibular no meio do ano, ele é muito atípico. Por quê? São as pessoas, o quê? Com um pouco mais de idade. As pessoas que querem fazer a segunda faculdade, segundo curso, terceiro curso. Então o nosso curso hoje é aberto tanto para quem saiu do ensino médio, quer vir para a faculdade e para quem quer fazer outra faculdade, quer fazer outro curso. Porque o curso de administração, como o próprio nome diz, então é um curso que toda a área do conhecimento iria fazer. Então o médico devia ter conhecimento sobre administração, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o advogado. Então é um curso que é multidisciplinar. Então se você tem uma formação, por que não fazer outra? Professor, administração. Falando em administração, quantos anos são esse curso? O que a UDC hoje oferece para quem escolhe o curso de administração? Olha, o nosso curso é quatro anos, são oito semestres e o nosso curso tem um diferencial muito grande hoje. Por quê? O curso de administração, ele não é focado em apenas administrar, planejar e liderar. Ele é o quê? Você sai daqui com um grande know-how para você seguir a carreira de analista de marketing, analista financeiro, analista de mercado de capitais, analista voltada para o agronegócio, para recursos humanos, para logística e analista internacional. Porque nós temos dois mercados aqui do lado, muitos alunos nossos estão no Paraguai e muitos alunos nossos se formam e vão trabalhar no Paraguai e exercer como analista internacional. Então hoje o nosso curso, o quê? Você sai daqui com um grande know-how de conhecimento técnico, um grande know-how científico e também prático de mercado. Então o nosso curso é exatamente focado no mercado. Então nós fazemos estudo de mercado diariamente, diariamente não, anualmente, para ver o que o mercado estão precisando. Então as disciplinas é focada nas tendências de mercado. Tudo que o mercado tem de novo, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, nós trazemos para o curso de administração. E se você não quer atuar na área de administração, por que não ser um grande empreendedor? Nós também, durante os quatro anos de curso, nós nos acadêmicos constroem uma linha muito grande para você ser empreendedor, para você montar o seu próprio negócio. Então hoje nós temos vários cases de negócio aqui em Foz do Iguaçu de alunos que saíram da UDC. Então o curso da UDC, hoje em administração, é um curso que tem uma grande visibilidade no mercado e uma grande demanda também pelos nossos acadêmicos formados da UDC. Professor, uma coisa que dá para perceber bastante também para os alunos que fazem alguns cursos aqui na UDC, é que durante a faculdade muitos desses alunos já ingressam nesse mercado profissional como estagiários, em grandes empresas. Hoje as grandes empresas procuram muitos alunos da UDC, que é uma referência para trabalharem. Como é que está essa questão, professor? Olha, só mesmo no mês que nós passamos, no mês de maio, nós tivemos uma demanda de 33 empresas procurando as profissionais, desde banco até Itaipu. Por quê? Porque era a preparação que nós damos aos nossos alunos, aos nossos acadêmicos, então as empresas, o que? As demanda os nossos acadêmicos. Então, porque tem uma grande parte teórica, tem uma grande questão prática também, aonde as empresas vê o quê? Eu vou buscar os alunos da UDC para estagiar. Então, no mês de maio, nós tivemos 33 empresas buscando os nossos acadêmicos. Hoje, para você ver, 97% dos nossos acadêmicos estão no mercado de trabalho, ou estagiando, ou através da carteira assinada, através da CLT. Então, hoje o curso de administração nosso aqui, ele tem uma grande preocupação em satisfazer o mercado. O aluno já sai pronto, o profissional pronto. Já sai pronto. Hoje mesmo, o pessoal que está se formando agora em julho, 100% estão no mercado de trabalho, 100% estão atuando em uma das áreas de administração, ou do marketing de recursos humanos, agronegócio internacional, ou até mesmo montando o seu próprio negócio durante o curso de administração. Então, hoje a demanda é muito boa com relação a isso. Hoje a UDC conta com um quadro de professores, mestres, doutores, professores atualizadíssimos e também essas parcerias que a UDC faz, parcerias nacionais e internacionais, que fortalecem ainda mais esse aprendizado ao aluno. Não, com toda certeza. Nós somos referência, a curso de administração é referência. Não somente na parte nacional, mas também na parte internacional. Agora mesmo, essa semana, nós recebemos a professora na Universidade do Texas. Então, nós estamos tendo cursos com ele em relação à questão científica. O nosso acadêmico, ele não sai só aqui com prática de mercado, ele sai com prática de pesquisa também. Porque hoje, para você atuar no mercado, você está pesquisando também. Então, nós estamos construindo técnicas de pesquisa oferecidas no mercado internacional, oferecidas na Universidade do Texas, por exemplo. Então, a professora Kerti está vindo de lá, vai ficar 40 dias aqui, só passando essas ferramentas para nós, administradores, para nós, acadêmicos de administração. Então, isso é um grande diferencial hoje, que hoje as instituições não oferecem esse know-how internacional como nós oferecemos. Então, por isso que a grande demanda do vestibular é para os nossos cursos hoje, para essa questão. Além de uma biblioteca referência também, laboratório de referência, uma estrutura onde o aluno pode aprender e replicar todos esses conhecimentos dentro da faculdade mesmo. Isso. Hoje, nós temos para todos os cursos mais de 120 laboratórios, para todos os cursos de graduação e para a graduação da UDC. Nossa biblioteca, como você vai? Nossa biblioteca, a biblioteca fala assim que é a melhor da região e, consequentemente, nós temos um acervo muito grande, um acervo físico e temos um acervo online também. Então, os nossos acadêmicos, de casa, ele pode acessar os últimos lançamentos em qualquer bibliografia, ou seja, nacional ou seja, internacional. Então, lançou um livro agora em 2019, na hora de administração, nós já temos, porque nós temos todo o ambiente online também para as nossas academias, a biblioteca online, que nós chamamos. Então, não precisa só frequentar a biblioteca física, também nós temos a biblioteca online, que é a biblioteca virtual. Professor, vestibular 15 de junho, dá tempo do aluno vir fazer a inscrição, conhecer também um pouquinho mais da faculdade, dos cursos, conversar com os professores, despertar um interesse ainda para a administração, que é claro. Não, com certeza, né? Vamos supor, eu falo que é um curso multidisciplinar, né? Então, é um curso que vai ter o vestibular no dia 15, né? Nós estamos ainda com as inscrições abertas, né? Se tiver interesse, ah, eu não sei em que área de administração eu quero seguir. Então, nós também, nós temos todas as nossas aulas demonstrativas aqui, todo o nosso corpo docente está para recebê-lo, né? O interessado, aonde pode sanar as dúvidas. E nós, enquanto coordenadores também, nós podemos fazer o quê? Um tour pela faculdade e mostrar a biblioteca, mostrar a infraestrutura, mostrar as salas de aula, mostrar a questão dos professores, mostrar a questão da disciplina, como funciona o curso, qual é o período do curso. Então, tudo isso nós podemos estar fazendo para ajudar o interessado, né? A decidir a fazer administração na UDC. Professor, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez as suas informações. Eu acho que os alunos tiveram bastante informações, que venham conhecer um pouquinho mais do curso de administração, que dá tempo, 15 de junho. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco. Obrigado, eu. Venha ser referência, né? Venha ser UDC. Com certeza, professor, obrigada. Obrigado, eu. E a seguir, mais uma edição da Fartal começa daqui um pouquinho, em comemoração ao aniversário de Foz do Iguaçu. Nós voltamos já. E a seguir, mais uma edição da Fartal.